Em Romanos capítulo 5 Eu acho que um dia ainda morra aqui em cima de tanto nervosismo Romanos capítulo 5 Versículo de número 6 Vamos aos capítulos 5, versículo de número 5 Não espere ninguém eloquente aqui em cima Não espere que saia daqui de cima um bom orador Espere alguém que está com o coração aquebrantado Melancólico Entristecido porque Eu ouço falar de missões e não faço nada Eu ouço falar de evangelho e não faço nada Eu ouço falar de vidas que estão perecendo e não faço nada Porque por mais que façamos alguma coisa Ainda é muito pouco Romanos capítulo 5, versículo número 5 Diz assim a palavra do Senhor Ora A esperança não confunde Porque o amor de Deus é derramado Em nosso coração pelo Espírito Santo Que nos foi outorgado Porque Cristo Quando nós ainda éramos fracos Morreu a seu tempo pelo exílio Dificilmente alguém morreria por um justo Pois poderá ser Pelo bom alguém se anime a morrer Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco Pelo fato de ter Cristo morrido por nós Sendo nós ainda pecadores Logo muito mais agora Sendo justificados pelo seu sangue Seremos por eles salvos da ira Porque se nós Quando inimigos Fomos reconciliados com Deus Mediante a morte de seu filho Muito mais Estando já reconciliados Seremos salvos pela sua vida Eu estava pensando Na palavra do Senhor E não tem como falar de missões Eu falei, Senhor É muito relutante para mim Quando eu penso em missões Não pensar numa palavrinha Que virou clichê Virou fora de moda Quando nós falamos sobre amor Essa palavra Ela está demodê Porque nós falamos Nós vemos Nós ouvimos Mas pouco praticamos É uma palavra que Teoricamente Filosoficamente Ela é linda Quando nós queremos Expressar os nossos sentimentos Quando nós queremos Declamar alguma coisa Quando nós queremos Sensibilizar alguém Nós falamos de amor De uma forma linda Mas quando Deus olha Para nós E procura em nós Essa prática Quando Deus olha Para nós E procura verdadeiramente Se nós estamos amando Como a Bíblia Manda amar Aí querido Eu, Tony Sou reprovado Cada um faça O seu julgamento Cada um faça A sua autoavaliação Porque eu Quando fui Aquele monte Hoje de manhã E comecei a falar Com o Delo Falei Meu pai Como pode Uma sociedade Que está se Perdendo Uma sociedade Que dia Após dia Está indo De mal A pior Uma sociedade Onde os filhos Não respeitam Mais os pais Uma sociedade Onde os pais Não respeitam Mais os filhos Uma sociedade Onde o casamento Virou coisa Fora de moda Uma sociedade Onde os valores Hoje Estão invertidos Como pode Falar de amor A nossa casa Tudo desanda Não é quando Falta A ordem Na nossa casa Tudo desanda Não é quando Falta O pulso Firme Na nossa casa Tudo desanda Não é quando Falta O dinheiro Na nossa casa Tudo desanda Quando falta O amor De Cristo Lá dentro E eu estava pensando Por que será Que o próprio Cristo Foi pregar Para Paulo Porque a palavra Do Senhor Nos afirma Que Jesus Se apresentou A Paulo Em Damasco E perguntou A Paulo Paulo Saulo Saulo Por que me percebe Estêmon Foi morto Apeno E já E Paulo Assistiu A morte De Estêmon Estêmon Era homem De Deus Era homem Reto Perante A presença De Deus Mas eu Eu procurei E eu não vi Estêmon Pregando Para Paulo E aí eu fui Meditar na palavra Quando Deus falou Com Ananias E Ananias Era homem De Deus Era homem Fiel A Deus Era homem Temente A Deus E falou Para Ananias Olha Você tem Que ir lá Onde Salvo De Tarso Está Porque ele É para mim Um vaso Escolhido A palavra Do Senhor Vem dizendo Em Atos Capítulo 9 E havia em Damasco Um certo discípulo Chamado Ananias E disse-lhe o Senhor Em visão Ananias E ele respondeu Eis-me aqui Senhor E disse-lhe o Senhor Levanta-te E vai à rua Chamada direita E pergunta Em casa de Judas Por um homem De Tarso Chamado Saulo Pois ele Pois eis que ele Está orando E numa visão Ele viu Que entrava Um homem Chamado Ananias E punha sobre ele A mão Para que tornasse a ver E respondeu Ananias Senhor Há muitos Ouvi a cerca Desse homem Quantos males Tem feito Os teus santos Em Jerusalém E aqui tem poder Os principais Dos sacerdotes Para prender A todos Os que invocam O teu nome Disse-lhe porém O Senhor Vai Porque este É para mim Um vaso Escolhido Para levar O meu nome Diante dos gentios E dos reis E dos filhos Dos reis Eu prestei atenção Na oração Do meu amigo Evangelista Janas E ele falou Sobre bocas de fumo E eu escrevi aqui Crentes hoje Têm medo De subir A boca de fumo Para pregar O evangelho E ainda tem A capacidade De virar E falar Eu tenho que vigiar Você está bom Irmão O negócio Lá é bravo Eu vou subir Lá para quê Está todo mundo De fuzil Essa arma aqui Ela não mata Mas ela faz viver Essa arma aqui Ela não fere Mas ela cura a ferida Essa arma aqui Ela não oprime Mas ela liberta o oprimido Os crentes Do século XXI Estão comendo O dinheiro O presídio E ainda tem A cara de pau De falar E se acontecer Uma rebelião Se acontecer Uma rebelião Querido Mateus 16 25 Porque aquele Que quiser salvar A sua vida Perdeu a ar E quem perder A sua vida Por amor de mim Achará Você já pensou Você perdeu A sua vida Porque está fazendo A obra Você vai virar Um mártir Você vai entrar Na história Do cristianismo Todos nós Quando estivermos Aqui falando Nós vamos falar Ei O fulano de tal Perdeu a vida Porque estava lá No morro Pregando o evangelho Ia portar um fuzil Na cabeça dele E falar O negro Ele falou Eu não nego Ele falou Eu não nego Morro Eu não nego Eu falei 26 anos No saco de camarada E eu vi homens Perderem a sua vida Para não negar A facção Eu vi homens Perder a sua vida Para não pular De um lado Para o outro Irmão Você tem uma oportunidade Vem para o nosso lado Eu morro Mas não entrego Eu morro Mas não nego Aí a gente é crente Cheio da unção Do Espírito Cheio da graça Do Espírito E entrega Para não morrer Entrega a salvação Entrega a comunhão Entrega a santidade Tudo para quê? Para não perder a vida Que graça tem Vivessem E falava para você E falava para você Ali vai um bebum Ali vai um cheirador Ali vai um maconheiro Ali vai um preguiçoso Ali vai um vagabundo E hoje Eles olham para você E eles são obrigados A dizer Ali vai um servo Do Deus vivo Ali vai uma serva Do Deus vivo Ali vai um homem E uma mulher Que amende a Deus Eles ficam procurando Alguma coisa Para te apontar Basta a gente sair Um pouquinho da linha Que a acusação vem Mas sabe o que é legal? É que enquanto Eles estão procurando No que nos apontar Ele ainda está De pé no justificado Até quando? Veremos pessoas Perecer por causa Da nossa comodidade Até quando? Isso aí Deus falou comigo Eu acho bacana Porque Deus fala comigo Eu simplesmente Passo para as pessoas O que Deus fala comigo Hoje no monte Eu falando com Deus E Deus virou para mim E falou Para quê? Eu te ungi Como evangelista Para quê? Para que eu derramei Sobre você Essa unção? Se antes Quando você não era Você fazia E agora Depois que você era Você pouco faz Para quê? Para que nós quisermos Tanto um dia Ser consagrado Alguma coisa Só para olhar Para a sociedade Mostrar uma carteirinha E dizer Eu sou alguma coisa Só para dizer Eu sou pastor Eu sou evangelista Eu sou presbítero Eu sou Diego Ei Aquele que é Abriu mão do que era Pela minha vida E pela sua vida Pastor falou aqui algo Que Deus falou comigo Ali no meu coração Enquanto nós quisermos Nos aparecer Ele desaparece Mas quando nós Desabularmos A glória dele Será manifesta Em nosso tempo Sabe por quê Que A glória de Deus Pouco é vista Hoje em nosso meio Porque temos Muitas credenciais Mas quando Deus Procura alguém Para derramar Da sua glória Para derramar Da sua graça Para que os milagres E a maravilha Aconteçam Poucos também Ele acha Mas o mais gostoso É que o amor de Deus Não é igual o meu O amor de Deus Não faz acepção De pessoas É muito rico Deus ama É muito pobre Deus ama É grande Tem posição Perante a sociedade Deus ama É pequenininho Mal sabe falar Deus ama Deus ama Da mesma forma É homem de Deus Se desvia do mal Anda em santidade Sobe monte Desce monte Se consagra Deus ama É perverso É mentiroso Vive uma vida Dissoluta Sem regras Deus ama Da mesma forma É fiel Deus ama É infiel Deus ama É limpi Deus ama Está sujo Deus ama Deus ama Da mesma forma Está de interno Deus ama Está sem interno Deus ama A roupa é de naca Deus ama A roupa é de sinaca Deus ama O amor de Deus Não está condicionado É o ser É o ser É o ser O amor de Deus É o mesmo Para os bons E os maus Porque Deus Conhece Olha que coisa forte Eu recebi ontem um zap Do rapaz que trabalha comigo De um homem de Deus De um homem de Deus Falando algumas coisas E ele falou Exatamente isso Sabe por que o amor de Deus É o mesmo Para os bons E os maus Porque Deus conhece o fim Desde o princípio Eu vou trocar isso aqui Em minutos Para você entender Hoje Estão te vendo chorando Mas Deus Já está te vendo Sorrindo lá na frente Hoje Estão olhando para você E estão te vendo caído Mas Deus Na sua pré-ciência Já está olhando Lá na frente E está te vendo De pé Hoje Estão vendo você Amilhado Cabe e espaço Mas Deus Já está olhando Lá na frente E está te vendo Exaltado O mundo Nos olha como derrotados Mas Deus Já nos vê como Mais do que vitorio O mundo nos olha Pecando Errante Vacilante Mas Deus nos olha Liberto Santificado Reto Aos seus olhos Repleto De dupla honra Nós só conseguimos Ver apenas o hoje Mas Deus já vê O amanhã Que ele mesmo Projetou Por isso Vai aí um conselho Para mim E para você Faça o bem hoje Abençoe hoje Estenda a mão hoje Porque hoje Você só vê a promessa Mas depois Que a promessa Se cumprir Você pode ser Beneficiado dela também Em Lucas capítulo 10 Versículo 25 Versículo 37 Tem uma passagem Que fala sobre O bom Samaritano E este se levantou Um certo doutor da lei Tentando E dizendo Mestre Que farei para herdar A vida eterna E ele lhe disse O que está escrito Na lei Como leis E respondendo Ele disse Amarás o Senhor Teu Deus De Jerusalém Para Jericó E caiu nas mãos Dos salteadores Os quais o despojaram E esplancando Se retiraram Deixando o meio morto E ocasionalmente Descia pelo mesmo caminho Certo sacerdote E vendo Passou de largo E de igual modo Também um levita Chegando Aquele lugar E vendo Passou de largo Mas um samaritano Que ia de viagem Chegou ao pé dele E vendo Moveu-se De íntima compaixão E aproximando-se A tolhas feridas Deitando-lhes azeite e vinho E pondo-o Sob seu animal Levou-o Para uma estalagem E cuidou dele E partindo No outro dia Tirou dois dinheiros E deu-os ao hospedeiro E disse Cuida dele E tudo o que demais Gastares Eu tu pagarei Quando voltar Qual pois Destes três Te parece Que foi o próximo Daquele que caiu Nas mãos Do salteador E ele disse O que usou De misericórdia Para comer Disse pois Jesus Vai E faze Da mesma maneira Quem era para fazer Não fez Quem passou de antes E tinha chamado Não fez Quem passou do lado E tinha ministério Não fez Quem passou do lado E era capacitado Para ajudar Não ajudou É verdade Quem passou do ladinho E podia ter Estendido a mão Podia ter perguntado Pelo menos E aí O que te aconteceu Quer uma ajuda Não fez Quem fez Quem não tinha Nada com a história Quem fez Aquele que era Criticado Aquele que era Julgado Aquele que era Amaldicido Amaldicido É verdade Pelos que passaram De lado E sabe Aonde a gente Se esconde Os filhos Das trevas São mais prudentes Que da luz Já passou Já passou da hora De nós Tomarmos vergonha Na cara E fazermos A nossa parte E cumprimos O índio Que Jesus Nos chamou Para cumprir Já passou Da hora De a gente Ficar se escondendo Atrás De desculpas Para não realizar Aquilo que tem Que ser realizado Sabe O que muda A história De uma pessoa É a compaixão Compaixão É o sentimento De se colocar No lugar Do outro A pessoa Que eu mais critico É minha esposa Eu tenho que criticar Para ver Mas no ponto De compaixão Eu sempre falo isso Eu não conheço Ninguém Que seja igual a ela Eu não conheço Ninguém Que ame na prática Como ela ama Eu não conheço Ninguém Que faça na prática O que ela faz Eu brinco Às vezes Com as pessoas Eu falo Se tudo fosse Por caráter Ela já era bispa Se tudo fosse Por amor Ela estava No maior patamar Porque Ela tira de mim Para ver os outros Eu falo dela Pensa um pouquinho Em mim Por favor Eu também sou teu servo Eu também preciso Da tua compaixão Me ajuda Tem misericórdia de mim Mas seria muito engraçado Se não fosse triste Porque Ama o teu próximo Como a ti mesmo Ama O teu próximo Como a ti mesmo Ama O teu próximo Como a ti mesmo Como é que eu consigo Comer carne Todo dia E não lembrar Que o meu próximo Não tem Como é que eu consigo Comer o maior arroz E trazer o pior Para a campanha Do que Como é que eu consigo Vestir A melhor roupa E quando eu for doar Eu dou uma rasgata Ama O teu próximo Ama O teu próximo Ama O teu próximo Mas ama Como a ti mesmo E assim como Deus o amou E eu tenho certeza Que como Deus nos ama Ele quer o melhor Para a gente Precisamos aprender Que quando evangelizamos Estamos dividindo O amor E a luz de Deus Essa mensagem Não é muito evangelista Você me perdoa Mas É essa Eu estava ouvindo Um programa E eu falei Com a Jéssica Eu falei Se eu tivesse coragem Eu ia pegar Ia comprar Um monte de vela Ia pedir Para apagar as luzes Ia dar uma vela Na mão de cada pessoa E ao apagar a luz Ia falar assim Acende a primeira Agora você Que está com a primeira Vela acesa Acende a segunda Você que está Com a segunda Vela acesa Acende a terceira Você que está Com a terceira Vela acesa Acende a quarta E assim sucessivamente Sabe para quê? Para nós aprendermos Que quando dividimos A luz Ela não diminui Ela aumenta Quando nós dividimos A luz de Cristo Ela não diminui Ela aumenta E o mundo está precisando Dessa luz Que fica aqui dentro Mas tem que ir lá para fora Precisamos dividir Para aprender a multiplicar Porque muitas das vezes Nós só pensamos em multiplicar Porque quando se fala Em divisão O nosso raciocínio Lógico A nossa psique Pensa aí Vou perder Vou ter menos Mas toda vez Que você dividir A luz de Cristo Lembra Que a sua luz Estará maior E não menor Eu fiquei pensando Lá no monte E eu falei assim Já pensou? Se Jesus tivesse Comido igual a minha empresa Uma vez por ano Eu sou avaliado E a avaliação É dessa forma Quanto O colaborador Tone Nos custou? E a segunda pergunta Que a minha empresa Faz E ali tem um amigo meu Que trabalha comigo Ele sabe que é assim Não é? A segunda pergunta É Quanto O colaborador Tone Nos trouxe De lucro? Custo Menos lucro Se der negativo Estou demitido Já pensou Deus fazer Essa avaliação Agora? Meu Deus Quando o pastor Falou aqui Eu falei Pai Muito obrigado Eu acho que Eu não estou De fato vivo Não Já pensou? Deus olhando Para mim E para você Agora Como funcionários Dele E falando assim Dia 3 de abril De 2016 Deixa eu ver Quanto que o Tone Me custou A vida Do meu filho Deixa eu ver O que ele me trouxe E aí Ele chega A conclusão Eu dei meu filho Para morrer Como nele Ele acordou Trabalhou Agora ele vai dormir Não me deu Nem glória Durante o dia inteiro Eu dei meu filho Para morrer Por ele Ele acordou Vai dormir Nem se quer Ele chamou Para conversar Em oração Eu dei meu filho Para morrer Por ele A única coisa A única coisa Que eu queria É ter o tempo É ter o tempo Do meu Espírito Santo Porque ele não tinha Tempo Para mim E aí Eu fico pensando No amor De Cristo Que coisa Que coisa linda Nós tínhamos que ter Ver vergonha De falarmos A palavra Eu te amo Porque eu te amo Enquanto você Não me desagrada É fácil Eu costumo falar Que todos os meus amigos São meus amigos De verdade Todos os meus amigos Que me amam Me amam de verdade Porque eu sou um cara Extremamente difícil Pergunte a Mariana Pergunte a Elisandio Pergunte o Paulo Henrique Pergunte o Everton Pergunte o Luiz Cláudio Eu sou extremamente difícil Porque eu não tenho filtro E eu oro a Deus Para ter filtro Porque nem tudo Se deve falar Porque nós também Não estamos preparados Para ouvir tudo Porque se Deus Nos falasse tudo aquilo Que nós merecesse Mereciamos ouvir Ia dar ruim E eu fico pensando No amor de Cristo Já viu o que Deus Fez por mim e por você? Já viu o que Jesus Fez por mim e por você? Ele escolheu Os cravos Jesus por amor a mim e a você Você escolheu a cruz Pensa agora comigo Nós odiamos Ser acusados Daquilo que não fizemos Nós odiamos Sermos apontados Sermos apontados Por algo que não falamos Nós odiamos Que alguém aponte o dedo E fala Olha lá Olha o que ele fez E você sabendo o que não fez Olha o que ele falou E você sabendo o que não falou Pensa comigo agora Pensa comigo agora no justo Sendo condenado a morte Em meu E em seu lugar Pensa agora comigo Em alguém que não teve culpa De nada Em alguém que nunca pecou Nunca errou Nunca falhou Sendo condenado a morte Em nosso lugar Fomos nós que matamos Fomos nós que adulteramos Fomos nós que desejamos O mal ao próximo Qual é a nossa sentença? A morte Mas qual foi a atitude De Jesus? O crime foi deles Mas a condenação Eu pago Quem errou foi o Tony Mas eu pago Preço por ele Quem adulterou foi ele Quem mentiu foi ele Quem defraudou foi ele Quem falou mão pelas costas foi ele Quem negou foi ele Quem desonrou foi ele Mas o preço Eu pago A condenação é minha Será que você consegue parar E pensar nisso? E pensar nisso Existe um justo Pagando pelo injusto Existe um fiel Pagando pelo inferno E a gente insiste Persiste Continuar da mesma forma Eu acho que o momento É de mudança Eu acho que o momento É de reflexão Eu acho que o momento É de mudança De atitude Porque a cruz Não era pra ele Era a nossa A coroa de espinhos Não era pra ele Era a nossa Os cravos Eu fico pensando Imaginando Eu chorei hoje no monte Quando eu imaginei Jesus Recebendo o primeiro cravo Em suas mãos Sentindo uma dor terrível E ouvindo Satanás Gritando no seu ouvido Ainda não está consumado Você pode desistir E Jesus virando e falando Pode pregar o outro cravo Porque se for pra que os pecados dele E sejam perdoados Eu pago o preço Eu aceito a dor Pode gravar Pode colocar Pode gravar Que eu aceito Qual é a nossa resposta Nesta noite? Qual é a sua resposta Que entrou aqui Nesta noite? E de repente Por algum motivo Por alguma situação Alguma circunstância Porque nem sempre A gente afasta De Jesus Porque não queremos nada Nem sempre caímos Porque Somos sem vergonha Não A fraqueza Ela é passiva E passível A todos E de repente Você caiu De repente Você tropeçou De repente Você parou No meio Do caminho E Jesus está dizendo Jesus A sua vida É só você dar um passo Para ele fazer tudo Diferente É um passo Apenas Um passo Jesus Jesus não é mercadoria Jesus não está na vera Para ficar nos ofertando Jesus O que nós estamos dizendo Aqui para você Você tem a oportunidade De viver diferente Você tem a oportunidade De ter uma vida Transformada Você tem a oportunidade De ver o seu casamento Restaurado De ver a sua vida Liberta De ver portas Se abrindo E você vivendo Em novidade De ver A oportunidade É sua Eu agradeço A minha oportunidade Em nome de Jesus Eu agradeço